Então, tu vai dormir jojá. Então, já te prepara aí. Tendo que inventar uma cagada de novo, né? Tendo que inventar uma cagada. Tendo que inventar uma cagada. É um boss de pouca fé, meus queridos. É um boss de muita pouca fé. Mais um boss pra conta, meu brother. É isso aí. É nóis. Tamo junto. É isso aí, Francisco. Eu te falei, eu te falei.